Muito bom dia! Hoje a gente tem uma experiência diferente Eu vou colocar o Dio e eu vou levar vocês comigo para um blog Para eu falar tudo o que aconteceu, como que foi, quanto que foi, onde que eu estou indo fazer De cara limpa mesmo Agora eu estou esperando o meu noivo que ele vai me levar Porque eu vou fazer a internada, entra e sai no mesmo dia Minha médica preferiu que eu não fizesse no consultório porque meu útero é jovem E ele não passou por uma pressão igual a essa Eu nunca tive um neném e tudo mais E quem faz um consultório que nunca teve filho fala que dói muito Eu tenho uma conhecida que ela falou que foi o dia mais sofrido da vida dela Então a minha médica falou Eu em você, nesse estilo de pessoa que nunca teve filho Pode ser jovem também, mas pode já ter sido filho, então tudo bem Mas eu nunca tive filho, então eu prefiro que você interne Ela me falou E ela falou que só faz dessa forma Foi o que a médica me indicou Então a gente tem que confiar no médico que a gente escolhe, né? E aí o que aconteceu? Hoje eu vou fazer a colocação Então o meu processo já começa desde o dia anterior Ontem de manhã eu tomei um medicamento de manhã Que é tipo um antibiótico E à noite eu tomei um anti-inflamatório Agora eu estou esperando o João vir Que a gente vai passar na clínica que eu vou fazer o exame de sangue Que eu tenho que levar um exame de gravidez negativo recente Então eu vou fazer antes E eu mostro tudo pra vocês como é que vai ser nesse... Amor Eu vou botar isso aqui no meu útero Graças a Deus Graças a Deus é nada Graças a muito dinheiro, né? Gente, ó, esse é o tamanho real Eu não sei porque tem essa caixa toda, não Let's go Já fiz meu exame de sangue João tá doido pra ir embora Me abandonar no hospital Que ele falou Ó, a vontade dele de tá fazendo isso comigo Sabe o que eu acho, gente? Que na verdade a gente não tinha que colocar Dio Nem tomar anticocepcional A gente tinha que castrar os homens Já fiz meu exame de sangue Não tô grávida Né, amor? É verdade E agora eu tô indo pro hospital Beijo Chique, tá, amor? Um quartinho só pra mim Aí, quando a gente tiver nosso nelengue Fica aí É Mas aqui você tá sujo, né? É brincadeira, né, amor? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O estado da gata João acabou de ir João acabou de ir É que ele tem que resolver umas coisas Então eu vou ficar aqui sozinha No caso a gente assumiu o quarto de internação, né? Tô com soro E tô de jejum desde sete horas Gente, tô com muita fome E agora era dez e meia Mas o procedimento mesmo vai ser uma hora da tarde Então eu vou ficar aqui de rolê E é isso Tô com muita fome Não posso nem beber água Mas o quarto aqui é ótimo Uma delícia Vou até, eu acho que vou até cochilar Assim, né, pra repor Então depois eu mostro a prova Vocês vão andar da carruagem Por enquanto só isso mesmo Fiz exame de sangue Tô de jejum Já tô internada E é isso Vamos ver o que vai rolar daqui pra frente Como eu vou ficar um tempo aqui ainda Vou falar como que foi o meu pré Eu marquei a consulta com a doutora E ela perguntou o que eu queria fazer Qual era o meu método O que eu usava E eu falei pra ela que eu queria sair da pílula E queria colocar o deal E aí ela me deu a opção A melhor opção para o meu caso Depois que ela me deu isso A secretária dela Ela me deu todas as informações Tudo que eu precisava fazer Já as orientações pro dia Que eu coloco Mesmo eu não tendo marcado um dia ainda E eu corri atrás O meu foi pelo plano O hospital foi tudo sendo pago Pelo meu plano de saúde Eu pago um extra De anestesista Foi 500 reais E o deal eu que comprei Eles não me dão Nem o plano consegue me dar Então eu comprei o deal E pedi o reembolso Ainda não fui reembolsada O deal foi em torno de 1.200 reais E eu já pedi o reembolso Tenho nota fiscal Tenho tudo Estou aguardando o plano Me reembolsar Comprando tudo Tudo mais Eu tive dois medicamentos Como eu falei Deu menos de 50 reais Esses medicamentos Porque foram dois comprimidos De cada De manhã É a noite Do dia anterior Do procedimento E o exame de sangue Também O beta-HCG Que é o de gravidez Foi pelo plano Também Então não paguei E eu estou nesse quarto Gente Maravilhoso Pelo plano Tudo pelo plano Graças a Deus E eu acredito Que seja só isso Tá? Então Os gastos Foram esses E Agora Eu só mostro pra vocês O que eu vou achar O que eu vou sentir Então Está uma hora aqui De molho Gente Eu estou descabelada mesmo Eu literalmente Literalmente Juro Acabei de entrar no quarto De volta E no procedimento Eu dormi Claro Anestesia, né? E Eu estava sonhando Que eu estava me preparando Para o procedimento Quando eu vi um monte de mão Me mexendo Vamos, vamos Eu falei Gente, eu já fiz Loucura Eu vou Voltar um pouquinho Não, estou tipo Lúcida Foi só realmente O tempo do procedimento Dormir Agora Eu estou sentindo Como se fosse uma Conceirinha Um incômodo Sabe assim Meio coçado Mas eu volto Para atualizar vocês Melhor do que eu vou estar sentindo Clãibra Clãibra, ó Cólica Não Está só uma pressãozinha E uma Tipo uma coceirinha Não é nem uma ardência Não cheguei a ser uma ardência Mas uma coceirinha Mas Eu atualizo vocês Tá? Acabei de voltar para o quarto E eu Achei que tinha dormido Que loucura Achei que tinha dormido aqui E quando eu fiz Já estava lá E já voltei Ai, maravilha, gente Muito rápido Dor Até o momento Nenhuma 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 Eu nem vi acontecer Melhor coisa Beijos Já atualizo mais Gente, eu estou aqui Boba Perigoso isso, tá? Eu não vi nada Não vi nada Nem ninguém Crazy 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 Gente Já estou até na ativa Cheguei no quarto Já vi meu telefone Tinha mensagem do trabalho É, ó Já estou sem suro Só estou com Só estou com um acesso aqui Já fiz xixi Já lavei ali Rapidinho Para ver como é que estava, né? Estava com medo Muito rápido Não senti dor nenhuma Ainda coisa que eu estou sentindo agora É tipo uma pressão Mas não chega nem a ser cólica E uma ardência Que é mais que uma coceirinha Do que uma ardência Muito tranquilo até agora Eu estou agora esperando o meu almoço Porque como já deve ser Quase duas horas da tarde Eu estou desde manhã Então eu tenho direito a uma refeição Eles vão trazer o meu almoço E depois eu vou para a ultra Para ver se está tudo encaixado direitinho Se estiver tudo ok direitinho A médica me libera Mas eu venho mostrando para vocês, tá? Meu almoço como que vai ser Porque eu estou azul de fome, gente Muito fome, muito fome, muito fome Gente, entrou um almoço aqui agora E botou isso aqui aqui Mas eu tenho que ir lá pegar Posso comer Alguém vai me orientar Só Deus sabe Gente, a moça acabou de falar aqui Que eu posso comer E posso botar minha roupa Então se eu posso botar minha roupa Eu posso tirar de Braguete da minha cabeça, né? Então vou botar minha roupa aqui E comer É um suco Gelatinha Coitada de mim, gente Passou no fome Vou mostrar para vocês Espera aí Um suco Queijo Joletinho Queijo Joletinho Queijo 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 De uma da minha Pronto Réguete de roupa Agora eu vou comer pra não morrer de fome Queijinho Ok Queijo, né? Queijo menos Gostinho Suco de queijo, gente Mesmo suco de hospital Por que tem que ser de caju, cara? Todo suco de hospital é de caju Mas eu vou comer esse nome de remédio lá fora Ai, isso aqui tá doendo Tomar tudo que me der Hospital Só remédio Tomar, gente Bem de Só comer Um biscoitinho A médica acabou de passar aqui Ela perguntou como é que eu tava, não sei o que Gente, tudo rápido, bem ligeiro Ela perguntou que usava de atestado E que falou que isso daqui é uma receita Só se eu sentir cólico Se eu não sentir tomo nada E eu vou falar pra vocês, né? Se eu sentir ou não Escoitinho Tá, ela falou que já já são duas e pouca Duas e meia é meu horário de fazer a ultrassom Pra ver se o Dilton tá no lugar certo Se tiver no lugar certo Pronto, liberado Já pode ficar aqui Beleza? Então, você não vai comer A enfermeira já esteve aqui Ela já tirou meu acesso Falou que eu vou ficar com o braço roxo Porque eu também fiz Porque eu também fiz o exame de sangue hoje Então foi uma coisa em cima da outra Meu braço vai ficar roxo com certeza Mas já tô liberada Se eu estiver me sentindo bem Eu já posso ir fazer lá a ultrassom Só vou terminar de comer Minha bananinha Pra não cair dura E... Centro cirúrgico Me buscaram no quarto Fui pro centro cirúrgico Me ajeitei igual consulta ginecológica Gente, perna pra cima Todas as moças me ajeitaram, né? Nesse auxiliar e tudo mais Não sei o quê Todo mundo me ajeitou E aí chegou a doutora E o único homem na sala Foi o anestesista Não tive muito contato com ele Ele perguntou se eu tava bem Não sei o que, não sei o que lá Colocou a anestesia Apaguei Acordei Nem encontrei com ele mais Então Mulheres Não precisam se preocupar Só tinha mulher Todo mundo me ajeitou A enfermeira que vem ao meu quarto O tempo inteiro Mulher Porque a gente fica vulnerada, né? A gente fica lá Arreganhada, né? A grosso modo Foi isso mesmo A gente fica arreganhada Mas Muito tranquilo Então é o momento Zero 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 Como se eu não tivesse feito nada Então Atualizo pra vocês Mais pra frente Porque é por algo quanto A mesma coisa Agora eu vim fazer outra outra A gente transvaginal agora E Eu tenho que tirar a parte de baixo Toda E já tô me esperando Já volto Já Tendo a outra Tudo certo No outro lugar E Nada mais Ó Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Foi isso Já tô fora do hospital E meu amor Trocinante Não arruma o cabelo Não Arruma não Morta de fome Meu Deus Azul Azul Mudei alguma coisa Minha renoplastia Hoje Eu fugi da dieta sim Tô falando alto Ó Porque a janela ali tá aberta O mozão comprou Já que não pode malhar, né? Tem que evitar hoje Só pode partir de amanhã E até vacalha tudo logo Não é sempre Mas segundo Pronto Gente Mais um Uma missão cumprida Porque eu tava pra botar esse deal Tem tempo Muito Visão geral Tranquilo pra caralho Pode botar sem medo E eu vou ver como é que vai ser O que eu tô sentindo agora Não chega uma secólica Porque eu já tive cólica Muito pior que isso Mas É Tô com a pressãozinha Nada que me impeça de viver Deixei a janela de lá Pra ver se dá uma amenizada Outra coisa Teve duas pessoas que fizeram o deal hoje Eu e outra menina Eu Larissa A outra é Rosângela Vamos fingir Rosângela está lá Não foi liberada ainda Está passando mal Já vomitou Fraca se tremendo E eu tô aqui Em pecado Temos duas respostas a isso Um Cada corpo é um corpo Eu não sou médica O que eu tô passando aqui pra vocês É a minha experiência O que que foi Como foi O que eu senti Como eu reagi Dois Me pediram pra ficar em jejum Jantei ontem É capaz de eu morrer Bebê Só pra ter aquela festa Do McDonald's E Nugget Tomei e dormir tranquilamente Passou a dor Não foi nada absurdo Nada do que eu já não tinha antes Tá Foi até menos É Ele foi Foi que meio que sai um sangramento Eu não tô no meu período menstrual Mas eu tô usando absorvente O da noite Não sujou nada Mas Antes que eu ia dormir Já tava sujo E hoje Hoje eu vou ver Como é que vai ser Durante o dia Mas por precaução A gente coloca Pra não sujar nada Mas também Nada absurdo Não é como um ciclo menstrual É só porque Mexeram ali Então tá meio que Ferido Então É É isso Eu acho que eu vou encerrar Por aqui mesmo Porque Não vai ter mais Muita atualização Eu tô me sentindo muito bem Nada enjoada Hoje eu já voltei Pra minha rotina Pra minha dieta Então 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 Fala muito Então Mas tá bom Beijo Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Que eu tenha passado Despercebido Ou que vocês Eu não falei E vocês têm interesse em saber Bota aí nos comentários Tá Se inscreve no canal Se você gostou Dá um like E é isso Tem outros vídeos aí Também E ativa o sininho Porque toda vez que chegar Coisa nova Eu vou te conseguir É bom Beijo Até a próxima